E aí, beleza? Eu não costumo muito ficar fazendo vídeo não, tipo falando, porque eu não me identifico fazendo essas coisas, saca? Mano, mas quem é foda com farta sabe, né, velho? É, hoje, dia 10, né, eles postaram recentemente que iria, o Dave Groh, né, postou recentemente que iria fazer um vídeo, uma live tocando ele sozinho, vários instrumentos simultaneamente, ele sozinho sendo uma banda, né? Eu acho que foi em sete pessoas, né? Velho, eu acabei de ver o vídeo, mano, é muito foda, muito foda mesmo. Quem é fã com partners, mano, tô muito feliz com esse vídeo que ele fez aí, isso incentiva muito a gente que é músico, né? Isso é muito legal. Ver que é possível a gente chegar a lugares que a gente não imagina, saca? Mas aí eu vou falar pra você, mano. Eu fui ver os comentários, fui ver as curtidas, eu não entendo, velho. O cara tem 2 milhões de inscritos no canal dele, né, mais ou menos. Cara, e tem dislike, mano. Mano, o que esses caras que dão dislike tem na cabeça, velho? Os caras não fazem merda nenhuma na vida e ficam dando dislike naquilo que a única pessoa faz, velho. Nossa, mano, na hora que eu vi aquilo eu não consigo entender essa galera que dá dislike, velho. Essa galera não é fã, essa galera aí é pessoas que, tipo, não faz nada na vida e acha que é alguma coisa, né? Mano, mas só isso, velho. Tipo, eu falei, mano, vou fazer um vídeo falando sobre isso porque é foda, né, mano? A gente que é fã, a gente que escuta a obra do cara, o cara era do Nirvana, o cara que praticamente que levantou o Nirvana, né? Foi o único batera ali que teve o filho da parada pra fazer o que ele fez no Nirvana, né, mano? E o cara tá até hoje aí, né? Conheço a história do cara, conheço, já assisti vários documentários dele. E tem esses caras que, eu não sei, velho, tipo, isso dá muita revolta, saca? Mas era só isso, mano. É um vídeo besta que eu fiz, mas é uma coisa que, tipo, eu vou falar. Eu falei assim, vou fazer um vídeo falando sobre isso, né, mano? Eu nem falo direito, saca? Mas é, tipo, eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre isso porque eu acharia legal, né? Mas é isso aí, galera. Quem gostou, dá um like aí, não sei. Quem não gostou também, é... Eu agradeço também a visualização aí. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.